Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou o atual presidente da SBPOT, Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Pode ser que eu esteja correndo risco de exagerar um pouco, mas eu acho que nós tivemos, durante esse workshop, a possibilidade de ver um pouco a história da psicologia a ser feita. Eu, pessoalmente, acredito que nós, com o modelo de competências de formação profissional do psicólogo de pote que nós construímos, nós teremos uma marca, não só para a formação da nossa área, mas para a própria psicologia, porque, a princípio, esse é o único modelo que nós temos considerando a psicologia no Brasil. Então, existem muitas dúvidas sobre qual é o papel do psicólogo que atua nessa área, sobre quais são as suas atribuições, quais são as suas competências, como esse profissional se forma, e eu acho que nós agora teremos um modelo que guiará, não somente a formação pós-graduada, mas que, certamente, repercutirá em cima da própria graduação, da formação básica, principalmente nos cursos que trabalham com ênfase nessa área, e também nós temos aí um modelo que, certamente, guiará a coisa da educação continuada, da formação continuada do profissional, que é muito importante. E, pessoalmente, foi extremamente enriquecedor participar dessas discussões, porque foram discussões de alto nível, com colegas que são especialistas em suas áreas, de atuação, e nós temos pessoas de diversos campos da pote, que, gentilmente, atenderam o chamado da sociedade e que deram três dias de seu valioso tempo, sentando, conversando, discutindo, concordando, discordando, mas construindo consensos sobre o que é o exercício e a atuação e a formação profissional em pote. Então, nesse sentido, eu estou plenamente feliz, eu me sinto realizado, particularmente realizado por esse momento, e só tenho a agradecer a esses profissionais que aqui tiveram e ao Conselho Federal de Psicologia por ter propiciado esse evento, tanto com o apoio do edital, o edital de eventos do Conselho, como ter aceitado nos receber aqui para o workshop, mostrando uma abertura do Conselho às diversas sociedades científicas, o que eu acho que é extremamente importante e significativo.